Afasta de mim o estrépido dos seus cânticos, porque eu não ouvirei o som das suas melodias. Isaías capítulo 1 diz, as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer, por quê? Deus só recebe glória com aquilo que é feito, segundo foi decretado na palavra. O que é louvor? Louvor e adoração. Louvor e adoração é o principal, não é o único, mas o principal meio que Deus escolheu pra receber glória pra si. A palavra louvor do hebraico quer dizer o quê? Elogio. Elogiar quem? Deus. Primeiro ponto, o louvor atual é antropocêntrico. Grego, antropos, homem, centro. O homem é o centro. O louvor de hoje olha pra mim, em mim, para mim, por mim. O louvor converge no homem. O louvor converge na necessidade do homem. O louvor canta a glória do homem. O louvor canta o perfil do homem. Tudo em mim, tudo é por mim, tudo é pra mim. Meus sonhos, me dê, é meu, pra mim, por mim. Isso é uma heresia e uma blasfêmia. O louvor não pode exaltar o homem. O louvor não pode cantar sobre o homem. O louvor não pode ter o homem como centro. Como você prova isso? Salmos. O que é o Salmo 1 aos 50? O que é o Salmos? Salmos é o inário de Israel. Não temos a harpa cristã, o cantor cristã. A harpa cristã de Israel é o Salmos. Salmo 1 é cantado. Salmo 150 é cantado. São cânticos. Qual é o conteúdo dos Salmos? Você já ouviu falar da palavra ontos? Quer dizer, o ser. Ontologia. O estudo do ser. Quando você fala teo-ontologia. O estudo do ser de Deus. É isso que está nos Salmos. Os Salmos. Mais de 70% dos atributos de Deus estão contidos nos Salmos. Os Salmos basicamente está escrito assim. Quem Deus é, o que Deus faz. Grande é o Senhor. Muito digno de ser louvado. Santo é o Senhor. Grandes e maravilhosas as suas obras. Quem Deus é e o que Deus faz. Lógico, logo, pelos Salmos, eu tenho uma ideia que o louvor é teocêntrico. O louvor deve cantar quem Deus é. O louvor deve cantar o que Deus faz. O louvor é para elogiar. Louvor, elogio. Elogiar quem? Um homem. Elogiar Deus. O louvor deve ter Deus no centro. Deve exaltar a glória de Deus. A majestade de Deus. O poder de Deus. Os atributos de Deus. A santidade de Deus. A justiça de Deus. A onipotência de Deus. A misericórdia de Deus. As obras de Deus. Que obras? A criação. A redenção. Que obras? Não tem obra mais magnífica do que cantar a obra que ele realizou na cruz do Calvário. Através de seu filho. Aí aponta para outra coisa. O louvor também deve ser cristocêntrico. E a maior obra de Deus é enviar teu filho. Eu tenho que cantar a cruz. Eu tenho que cantar o evangelho. Eu tenho que cantar a redenção. Eu tenho que cantar a propiciação. Anunciação. É expiação. Eu tenho que cantar a obra de Cristo. O louvor é teocêntrico. E o louvor é cristocêntrico. Logo se eu devo cantar a obra de Jesus. Eu devo cantar o evangelho. Eu devo anunciar a boa nova no evangelho. Por que eu devo anunciar a boa nova no evangelho? Do evangelho no louvor. Porque o louvor é o meio de comunicar doutrina. Você está vendo que não tem nada para ver? Restitui. Eu quero de volta o que é meu. O que é seu, meu amigo? O que restitui? Que conversa fiada é essa? Olha para mim. Que olha para mim. Que conversa que é essa? Isso não é bíblico. Pega um hinozinho. Qual que é da harpa? Qual que é o hino? Qual que é o hino? Ó, com o cego andei e perdido. Vaguei longe, longe, longe do meu salvador. Mas do céu ele desceu. E o seu sangue verdeu. Para salvar um tal pobre. Teologia, doutrina, bibliocidade. Está tudo aí. Eu cantei duas frases. Que tem mais teor bíblico do que o louvor moderno inteiro. Agora, cadê a harpa? Está desprezada, jogada, empoeirada. Agora, vem cá, para mim. Vem cá. Tem sabor de mel. Você está de brincadeira. Qual deve ser o teor da letra? Salmo 119, verso 54. Seja os seus decretos o tema dos buscânticos. Seja a escritura, a tua lei. Seja a tua palavra o tema dos meus cânticos. O que que o salmista está dizendo? O que que eu devo cantar? Cante as escrituras. Cante a palavra. Cante a Bíblia. Um dia eu fui ministrar e um jovem compositor disse. Pastor, eu compus umas músicas para saber se está certo. O que que foi? Eu sonhei e escrevi uma letra. Não, não é bíblico. Não, mas estava no meu coração. Não, a Bíblia não fala que tem que vir do seu coração. Esse coração é enganoso, é corrupto. Tem que vir da palavra. O que que tem que rechear o louvor? As escrituras. Cante as escrituras. Cante as escrituras. Que negócio é esse de ficar colocando sonho em letra? Eu cantei o que eu sonhei. Algo do meu coração não foi isso. Está aqui, meu irmão, decretado. Como deve ser o louvor. Colossenses 3,16. A palavra de Deus habite ricamente, abundante voz, falando-os aos outros, com salmos, ínicos, cânticos, espirituais. Escuta o que eu vou falar. Ministros de louvor, músicos e pastores. Por que que Paulo ensinou isso para a igreja de Colossos? A igreja de Colossos estava sendo atacada por uma seita do primeiro século, chamado Gnosticismo. Era uma seita que tinha um conhecimento elevado, acima das escrituras. Que negava, por exemplo, a encarnação de Jesus. Paulo deu uma ideia para Colossos. Sabe como é que vocês vão comparar até o Gnosticismo? Como? Ensine doutrina através do louvor. Cante doutrina. Ensine doutrina. Justificação pela fé no louvor. Santificação no louvor. O evangelho no louvor. Oração no louvor. Expiação no louvor. Ensina doutrina. Por que que Paulo disse isso? Porque ele sabe que a música tem o poder de influenciar com o mundo. Por que? Porque a música forma opinião. A música forma pensamento. A música tem facilidade de ensinar. A música tem poder de persuadir, de convencer. Nós deveríamos ensinar a igreja. Convencer a igreja. Persuadir a igreja. Educar a igreja. Doutrinar a igreja. Através do cântico. Através do louvor. Agora o que o louvor hoje faz? Ele não só deixa de ensinar doutrina. Não faz isso. Como faz o apóstolo. Ensina heresia. Tem sabor de mel na heresia. Esses cânticos neopentecostais são heresia. Você está vendo como estamos falhos na louvor? Contra a igreja. Você está vendo como era roxa, Eu sou do Caroline' Rodora. Five right? Eu sou da minha cabeça. Obrigado.